Vamos estar fazendo agora o passo a passo desse lindo anjinho aqui para estar pendurando na sua árvore de Natal. Os detalhes dele, super lindo e delicado. Você pode estar fazendo aí nas cores que desejar. Então, o que nós vamos estar utilizando aqui? Pérolas. Meia pérola, para ir aqui no último. Um fio pode ser dourado ou prateado, para fazer o acabamento da asinha. Linha branca, para as asinhas e a cor de sua preferência para estar fazendo o corpo do anjinho. Tá? Uma cola, para estar colando a nossa pérola ali e as peças dele aqui, colando. A agulha, de acordo com o fio, eu utilizo para esse fio aqui o número dois. Vamos começar o corpo do nosso anjinho. Vou utilizar um fio aqui da cor escolhida, fazer uma laçada e colocar dentro dessa laçada 12 pontos altos. Faço duas, faço duas trancinhas, uma laçada e tiro dois e tiro dois. Doze pontos altos. Quem não quiser fazer com a laçada, faz quatro trancinhas, correntinhas e faça dentro do círculo das correntinhas. Aqui, quatro, cinco, no total, 12 pontos altos. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez, já vou apertando aqui, onze e doze. Agora, vamos fechar aqui o nosso anel, bem fechadinho. E já fecho nos pontos aqui que eu fiz os dois primeiros. E continuamos para cima aqui. Faço uma, duas trancinhas. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira toda, eu vou estar fazendo dois pontos altos em cada espaço aqui, em cima de cada ponto alto. Os doze vão virar vinte e quatro pontos aqui. Então, faz aí e já volte para o nosso vídeo aqui, certo? Um, dois. E assim por diante, por toda a carreira. Bom, aqui no finalzinho da carreira, eu vou estar fazendo no início dela aqui, um ponto alto aqui. Para fechar aqui o meu ponto, certo? Agora, novamente, vamos começar aqui. Uma, duas trancinhas e mais um ponto alto. Agora, nesta carreira seguinte aqui, que eu fiz com dois em todos, aqui eu vou ter um espaço de... Dois pontos altos, um ponto alto sozinho, dois pontos altos, um ponto alto sozinho, dois pontos altos. E assim por diante, até o final da carreira. Certo? Então, fiz dois pontos altos, agora, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto sozinho. No seguinte, um ponto alto, dois pontos altos juntos. Junto não, separados. Um ponto alto. Agora, é a vez de fazer dois pontos altos. Hoje, o barulho está... Na rua bastante, mas vamos prosseguindo. Com a carreira pronta, eu já volto pra nossa próxima carreira. Chegando no último ponto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. E é onde a gente fez aqui o início, a gente faz mais um ponto alto. E fechamos aqui no ponto alto. Pronto. Agora, nós vamos seguir... Duas trancinhas, um ponto alto aqui. Agora, vamos estar aqui com a nossa última carreira. Onde a gente vai estar fazendo dois pontos altos, um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. Então, fica um espaço de três pontos altos sozinho, e um aumento de dois, sempre, até o finalzinho. Pra não ficar o nosso trabalho abaloado, né? A godê, ficar sobrando ponto, né? E fica uma peça bem perfeita. Dois, dois, três. Agora, que eu fiz três sem aumento, eu faço o próximo um ponto alto, mais o nosso aumento aqui. Um ponto alto sozinho. Próximo, um ponto alto sozinho. O próximo, um ponto alto sozinho. Fiz os três. Agora, o próximo é com aumento. Um ponto alto, mais um ponto alto. Agora, um ponto alto sozinho. Outro ponto alto sozinho. E mais outro sozinho. No seguinte, faço um ponto alto, mais um aumento. E sigo até o final da carreira, assim. E vou fechar e terminar a peça. Bom, nesta parte aqui, nós vamos estar agora colocando o cordão aqui na pérola. Para fazermos essa parte aqui. Puxa, né? Aqui. E vamos colocar a outra pérola menorzinha. Um pouco menor que essa aqui. Então, eu tô usando uma agulha número 125. 125, pra fazer esse trabalho. Pra poder entrar dentro da pérola, né? Então, aqui. Agora, eu vou... Tar o fio pra esse lado. Eu vou puxar ele pelo lado contrário. Porque eu tenho que fazer isso para que ela fique assim, ó. Tá? Trancadinha aqui. Porque se eu botar o contrário, não vai dar certo. Vai escapar a minha pérola depois. E aqui, ela fica presa, né? Ficar essa parte pra tá botando no pinheiro depois. Então, agora eu puxo o fio pelo lado contrário aqui. A impressão que não vai passar, mas passa. Se você tiver uma agulha que entre na pérola, pode fazer isso com a agulha. Mas as agulhas são mais difíceis de fazer essa parte aqui. Então, pronto. Pronto. Aqui ficou. Agora, eu vou pegar e vou puxar de volta pra dentro da pérola aqui. Certo? Ó, como ficou aqui. Agora, eu vou pegar aqui e puxar, ó. Passar de volta na pérola grande. Passar de volta na pérola grande. Agora, sim. Agora, peraí. Deixa eu ver onde é que tá meu. Eu apertei aqui o que não era pra apertar. Agora, eu vou deixar o tamanho. Ó. Vamos medir aqui pra ter uma ideia. Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Então, é mais ou menos essa altura aqui. Cuidar pra ficar retinho, ó. Agora, eu corto aqui e vou estar amarrando ali, fazendo o arremate nesse meu outro aqui. Certo? Então, vamos puxar aqui com a agulha. Puxar aqui com a agulha aqui e vou dar dois nó. Pra ficar bem firme, né? Aqui, como é que fica? Bem firmezinho aqui. Aqui, o direito é o que fica pra mim colar na asinha. Então, não vai importar muito. E aqui... Eu faço o arremate aqui também. Corto os fios pra mim poder colar aqui meu... O meu trabalho aqui. Você pode utilizar uma cola quente ou uma cola de colar artesanato. Eu prefiro a cola de colar artesanato. Eu nunca tive sorte com as colas quentes. Às vezes, elas descolam, né? Então, tem uma cola aqui, que é tipo uma super bonder, que ela ajuda bastante nessa onda. Então, eu faço isso aqui assim, ó. Vou passar cola aqui e deixar coladinho. Desse jeito, ó. Vou colar aqui. E aí, eu vou colar aqui. É só segurar um pouquinho que ele vai... E colar fácil. Vou deixar um vãozinho aqui, ó. Porque esse vãozinho aqui vai a nossa... Vai a nossa pérola. Meia pérola. Eu utilizo... Como eu utilizo alguns... Pra fazer alguns trabalhos, eu costumo comprar o saco grande, assim, que vale mais a pena. Se você faz bastante peça aí, né? Aconselho também fazer o mesmo. Utilizo bastante e trabalho com pérola. E essa meia pérola aqui, ó. Eu vou colar aqui. Mas é uma menor. Peguei a grande. É uma menor pra esse aqui. Muito grande essa. Deixa eu ver. Essa aqui. É. Essa aqui. Então, agora... Boto uma colinha aqui. Bem fácil de fazer esse trabalho. E fica bem lindo. Super delicado. Essa pérola aqui, ela tem um buraquinho ali, ó. Se quiser costurar, pode costurar. Bom, essa parte já está pronta, certo? Agora, vamos fazer... A parte da asa. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma argola com dez pontos. Alto. Certo? Com a linha branca. A gente faz... Aqui dentro de uma argolinha. Dentro de uma laçada. Dez pontos altos. Dois. Estou bem fora aqui. Dois, três. Ou três ou quatro trancinhas. Quem não quiser fazer assim com a laçada. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Então, agora vamos puxar aqui, ó. Daí, dou um nozinho depois ali e arremato bem. Agora, eu faço duas trancinhas. E já vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto. É. Agora, vamos fazer, só pra conferir aqui, é em cada ponto. Em cada ponto, em cima de cada ponto alto, eu vou tá fazendo dois pontos altos, até o finalzinho aqui. Um. Dois. Dois. Três. Dois. Então, você faz aí no seu trabalho, eu já volto com a próxima carreira aqui. Bom, eu cheguei no finalzinho aqui, ó, dos dois últimos pontos altos, agora vamos fazer a outra carreira, duas trancinhas e vamos fazer o seu aumento já no mesmo espaço. E agora, eu vou estar fazendo um ponto alto, no próximo, em cima do próximo ponto alto, mais um ponto alto, e é de dois, né? Agora, no terceiro, daí eu faço com aumento, um ponto alto, mais um ponto alto. Novamente, no próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no terceiro, eu vou estar fazendo um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço, pra ser o seu aumento. Certo? Então, aqui, agora faço até o finalzinho da carreira, pra terminar aqui a nossa, a nossa asinha do anjo. Bom, aqui eu fechei, vou dar o acabamento aqui. Bom, eu terminei, cortei o fio, agora vamos fazer aqui, com o fio dourado, toda a volta aqui com ponto baixo. Aqui, ó, já vou fazendo o arremate aqui com o fio. E toda a volta aqui. E quando chegar no finalzinho, eu venho aqui pra mostrar pra vocês o restante. Já cuida aqui pra arrematar o nosso, a nossa asinha de anjo. Agora, dentro, ó, fiz a beirada nos pontos aqui. Agora, dentro de cada ponto alto aqui, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Só no da ponta que eu faço dois aqui, pra ele dar uma viradinha melhor. Certo? Então, é um trabalho, assim, bonitinho e rápido e fácil pra você estar fazendo. Tanto pra utilizar em casa, ou pra tá vendendo aí. Faz uma quantidade de três, de quatro, ou de seis pra vender, né? Os seus crochê, uma forma de estar aumentando a sua renda. Um trabalho super lindo e delicado. Aqui, já cortei o fio. E vou fazer o acabamentinho aqui. Pra não escapar nada depois. Ficar um trabalho perfeito. Agora, só puxa aqui por dentro, né? Esconde os arremates, bem escondidinho. E pronto. Aqui já deu, aqui ficou uma pontinha com cortar. Aqui também, não necessito desse fio. Vamos colocar pra cá. E vamos colar a nossa asinha aqui. Pra dar o acabamento final no nosso anjinho. Bom, agora aqui. Esse é o avesso da peça, né? O direito tem que ficar pras costas, ó. O avesso tudo pra frente. Então, aqui, nessa altura. Eu colo o meu anjinho. Agora, eu vou colocar a cola aqui nos... Peraí que tem uns fios aqui pra me cortar também. Vamos colar aqui. Muito boa essa cola. Aqui o avesso. Vamos medir aqui. Deixa eu ver. Conferindo. Conferindo a primeira pérola aqui, ó. A primeira pérola. Pegar aqui assim. Agora, só dar uma apertadinha aqui. Que é uma cola de contato. Tem que tá cuidando pra não colar os dedos. Uma super bonder de tecido. Perfeito. Perfeito, nosso anjinho. Deixa aí a sua curtida e me diga o que que você achou desse trabalho magnífico. Para estar aí fazendo nos seus crochê. Espero que tenham gostado. Um grande abraço pra todas as crocheteiras aí. Que amam essa arte do crochê. Até mais. e aí E aí E aí E aí O que é isso?